Como vocês sabem, antigamente as vendas eram feitas de portas a portas, ou muito antigamente, muito antes, eram feitas por tropas, os animais, onde os comerciantes levavam seus produtos aos seus clientes. E depois, mais tardar, surgiu as lojas offline. E como vocês sabem, o comércio teve uma grande ajuda, porque com a preocupação em melhorias das vendas dos produtos, os comerciantes ou empresários se preocuparam em modificar as suas maneiras de vender, procuraram uma forma de melhorar. E foi onde surgiu a internet, onde surgiu o marketing digital. Como vocês sabem, o marketing digital pode te ajudar, pode ajudar qualquer um de nós a vender nossos produtos ou serviços com mais facilidade aos nossos clientes. Por quê? Porque a internet te oferece chance de vender a cada dia, a cada minuto, porque as pessoas já vivem conectadas 24 horas por dia. E isso facilita. Nós temos redes sociais, onde você pode pesquisar. E hoje as pessoas já pesquisam e compram pela internet. Por isso é que o marketing digital pode te ajudar. Pode te ajudar a realizar seu sonho de ter uma vida melhor. Seu sonho de ter uma casa boa, dar estudos aos seus filhos, ganhar mais, viver longe das filhas de ônibus, de patrões, né? E ainda viver uma vida dos seus sonhos. Por isso é que o marketing digital pode te ajudar a melhorar a sua vida. Por isso, pobres, é bom focar no trabalho, no produto ou na empresa. Escolha uma empresa séria, escolha uma empresa boa, escolha produtos de qualidade. Conquiste o seu público, para que você possa fazer boas vendas. Como você sabe, o marketing digital te oferece estratégias novas, ferramentas úteis para você fazer boas vendas. Por isso, pobres, vem o seu marketing digital. Tenha boa sorte. Boa noite. E até o próximo. Deus te abençoe.